E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfihidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Valendo o depósito no CSGO.net. Zero mega kill. Saulo, só peço uma luva para combinar com a alpe. Ele falou que quer uma luvinha para combinar com a alpe dele. Tá, legal. Vamos ver primeiro qual é a alpe dele. A alpe... Eu falo que ainda é stat track para contar. Ele já segurou na cobra 3.218 vezes. Eu falo, mano. E vocês acham que eu sou sacana? É, mano, 3.218 vezes segurando na cobra. Eu falo, vocês acham... Pô, João, você fica falando essas coisas aí. Eu conheço o meu chat, velho. Eu conheço. Cupom SORTE, 40% de bônus, 50 dólares, 50 vira 70 e toma. Saulo, só cuidado que minha conta é zicada. Não, relaxa. Deixa eu ver um negocinho aqui. Ele está com 3 provébili ruim em sequência. 4. Irmão, posso falar a trupa, tu? Tu quer uma luva para combinar com a cobra, né? O que você acha de uma cobra para combinar com a outra cobra? A gente já chega aqui e tem. Tua conta é zicada aonde, meu querido? Me fala aonde que tua conta é zicada, meu querido. Olha lá. Olha lá. Mano, eu achei fácil, tá? Eu achei fácil. De verdade mesmo. Dois depósitos na conta de dois inscritos, dois saíram no Profit. Olha lá, velho. Isso aqui não é nem um vídeo. Isso aqui é um Reels, né? Isso aqui é um Reels. Não é nem um vídeo. E olha só na beirola. Que isso? Que isso? Mentira, mano. Eu estou ficando louco. Ficou feliz. Ele ficou feliz, cara. Olha lá, mano. CSGO.net. Cupom SORTE. Depositamos 50 dólares aqui para ele. Usando, é claro, o cupom SORTE. Entrou 70, ganhamos a luva de 77 e ainda tem 33. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou abrir as caixas grátis para ele aqui, para dar uma escapada em alguns heads. Sem ter que gastar saldo. A gente acabou de ganhar a luva, né? E, mano, posso ser sincero? Talvez compense a gente abrir uma caixa coverage, mano. Só para aumentar o lucro dele. Tipo, ele já está bem, tá ligado? Ele já está bem. Vamos aumentar o lucro dele. É, vamos aumentar. Já já estamos no lucro. Vamos aumentar o lucro do inscrito. Ele vai, com certeza, ficar muito feliz. Foi, ó. Até aí. A skin que vier é bolso. Qualquer skin que vier é bolso. Meu Deus, se passa para cá, headshot. Hum, não veio uma skin muito boa, mas não tem importância. Bolso. Ainda tem 10 dólares aqui, que a gente vai abrir outra caixa. Está certo, mano. Um pouquinho mais, a gente vai abrir a classified. Mas está bom, ó. Dá para a gente abrir uma de M4. Ó, a de AK é mais cara. A UP, ele já tem a da cobra, que ele gosta. Pô, M4, a gente acabou de pegar uma M4. Vamos abrir uma M4, é um S. Foi. Legal, legal. Uma Night Terror. 2,50. É isso. Só aumentar o lucro dele, ele já saiu com a luvinha. E agora, com 3 dólares finais, dá para sonhar, tá ligado? Tipo, já estamos no lucro. Já estamos legal. A gente sonha na faquinha. Ai, 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 ai. 76, né? Ah, tá, tá, tá. Tá legal, mano. Tá legal. Tá legal, tá legal. Aí, ó. Chegou a M4. Daqui a pouco chega a luvinha. Tá show de bola. Tá show de bola. Depositamos 50. Tamo tirando, ó. 80 e 4. 84, mais ou menos. Coisa linda. CSGO.net, cupom SORT. A verdade é que a gente tava querendo buscar a luva apenas. Ainda saímos com duas M4. Uma M4A1 e uma M4A4. Que agora, no CS2, você não precisa mais escolher se você vai usar a M4A4 ou a M4A1. Você pode entrar com as duas, velho. Legal, legal. Olha, eu depositei 4 dólares e olha o profit. Você é esse daqui? Olha o Diegão. 20 centavos virou derdol. Um dó virou 5 aqui? É, ele tem 500 conto na Steam. Ele tá guardando. Chegou a M4A4. Olha, veio veterana de guerra e eu gosto dela, veterana de guerra, tá? Ela é roxa. Agora só falta chegar a luvinha. Vamos esperar um pouco chegar a luvinha que vai combinar com a Alp da Cobreta. É pra comprar os stickers. Ah, tá. Ele tá com esse saldo aqui esperando pra comprar os stickers do Major quando entrar em promoção. E a luvinha, pelo visto, deu um abugado. O vendedor dormiu. O vendedor dormiu. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada nas skins que a gente já pegou na conta dele. Depois você pega a luvinha, tá? Depois tu pega a luvinha. E a gente mostra também como é que ela tá lá no CS2. 80 dólares? Vamos ver aqui, ó. 80 dólares será que é essa daqui? É, é. Deve ser atestada em campo. Perfeito. Depois você aceita ela, tá? Ou então depois você vai solicitando e depois você pega. Lembrando, csgo.net.sort. Aqui foi um clique. Pegamos a luva pra ele. E ainda saímos com mais duas skins naquele jeitão. Vamos ver essas skins dele lá dentro do jogo. Eu só peço que você não faça loucura quando a skin desbugar. Porque o vendedor não mandou. Vai voltar pro CS2.net. Não aposta ela. Não faz aprimoramento. Não vende. Não faz nada. Só mantém ela no inventário e depois você pega. Ó, primeiro a M4 dele. Top, mano. Ela, quando ela vem veterana de guerra, ela vem mais roxa. Eu gosto. Eu gosto. Aí, a outra M4. Ó, o Woody. Woody. Esse M4 aqui, hein? Pô, foi 4 dólares esse M4. Legal. Muito legal. Muito legal. E a luva que a gente pegou pra ele foi essa daqui, ó. Que ele vai pegar lá depois. É a Hydra Gloves Emerald. Essa daqui, ó. Provavelmente vai vir atestada em campo. Vamos dar uma olhada nela. Pra combinar com a Alpiateris dele. Pra combinar com a Alpiateris. É a cobra combando com a cobra. Agora, ó. Aqui tem quantos? Aqui tem 4 cobra. 4 cobra mais a Alpi. Ele vai ter 5 cobra. 4. 4 desse lado. 4 desse lado. 8. 9 cobras nas mãos quando estiver jogando com a Alpi. 9. 9 cobras na mão quando ele estiver jogando com a Alpi. Vai ficar bufado, mano. Ele vai bufar. Ele vai bufar, velho. CSGol.net com bom sorte. 40% de bônus. Seu depósito, você ainda participa lá, ó. Ó lá o banner lá, ó. Sorteio de junho. Uma Alpi Hidra lembrança mais 10 facas Doppler. Vocês querem ver a Alpi Hidra? Eu mostro pra vocês. Tá aqui, ó. Ó, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. É o sorteio mensal. O adesivo do Fallen Dourado no Scope. Top. Top. Top essa Alpi, velho. E as facas Doppler, né? A gente for olhar aqui, ó. Tudo maravilhosa também, ó. Tudo faquinha good, velho. Tudo faquinha good. Cadê a Bowie? Ó a Bowie, ó. Toma ali. Essa Bowie tá a mais. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Seems like. Oh. Tchau. Tchau. Obrigado.